O São Paulo foi a Boa dos Aires e perdeu do Boca Juniors por 2 a 0. Acompanhe os melhores momentos da partida. Vitor se aproximou lá pelo lado esquerdo, se apresentou, mas a bola saiu. E o árbitro vai lá, hein? Tem expulsão aí, tem cartão vermelho, hein? Vamos conferir. Está expulso, está expulso, Vitor. Olha o Carranza. Tirou bem da jogada na primeira, meteu para dentro. A bola foi desviada. Ainda o Acunha. Meteu para dentro. Perigo, saiu o Zé aqui. Gol! Carranza. 30 minutos do primeiro tempo aqui em La Pondonera. Olha o perigo. O árbitro marca pênalti contra o São Paulo. Salvador Interatori vai autorizar. É Márcio do Camisa 10. Gol! É do Pocah em La Pondonera. Márcio com o Camisa número 10. Viva. Olha o lateral do Boca. Olha ele cuido. Só que evidentemente quando eu ganhei esse show, todos aqueles jogadores, os grandes jogadores brasileiros que jogaram no Boca, eu ainda estou para mim falar, para eu falar, aliás. Olha a canção do Pocah, está na Ué, aquele... Exatamente ele que subiu, o Miller também está ali, vamos ver esse rebote, vamos ver essa sobra. Vem embora para o Miller, bate errado, bate para fora, Miller. Eu gosto de aparecer no jogo também. Olha o perigo, o Macalha, o perigo de cabeça, Tarauzete. São Paulo está praticamente todo ele na área, lá no segundo pau. Olha o toque de cabeça, perigo. Não existe o São Paulo ainda. Não pode dar espaço para o cruzamento, isso que não pode acontecer. Tarrizo, arrisca, bate, bate para fora. Martínez. Martínez, bate, vete. Bem, o São Paulo terá agora a difícil missão de vencer o Boca Juniors no Morumbi, na próxima quarta, por três gols de diferença. Se a diferença for de dois, a decisão irá para os pênaltis. Vitória e empate classificam o Boca. Bem, Mário Sérgio, um a zero para o Cruzeiro em casa. Obrigado.